Meninas, hoje eu vou compartilhar com vocês como eu transformo caixa de papelão que eu pego praticamente no lixo, né, em uma caixinha fofa, super linda, né, super útil, organizadora, né, caixa organizadora realmente tem um preço um pouquinho elevado, por que não, né, reproduzir uma pra gente mesmo, né? Eu acho que quando a gente faz, nossa, tem um significado todo especial, né, você dedica tempo, seu amor, seu carinho, e é muito gostoso fazer. Então, hoje eu compartilhei com vocês o passo a passo, tá bom, de como eu fiz essa daqui. Eu também fiz essa e fiz mais outra, pois é, a pessoa é um pouquinho viciada em caixinha organizadora, né? E aí, filmei pra vocês, tá bom, espero que vocês entendam, que você aprenda o que vocês façam, tá? Lembrando que eu tenho uma maquininha de costura, mas se você não tiver, você pode fazer todo o passo a passo que eu vou ensinar com cola quente, tá bom? Ou cola para tecido também, tá certo? Fica a seu gosto aí, se por acaso você não tem uma maquininha de costura. É uma caixa bem versátil, dá pra você organizar baguncinha, papel higiênico, amiga, fica à vontade, tá bom? Eu coloquei, na verdade, eu fiz essa daqui com a intenção de colocar papel higiênico pra ficar guardadinho, sabe? E aí, você pode fazer com tampinha também, colocar alça, amiga, é só realmente soltar, né, a criatividade, porque é um artesanato bem versátil, né? Dá pra gente fazer muita coisa com essa caixinha. Então, é isso, mas antes, né, de começar o passo a passo com vocês, eu quero te mostrar, amiga, porque vocês sempre ficam me perguntando aonde danado que eu tô comprando tecido nessa quarentena, tá bom? Eu fiz uma comprinha de tecido recentemente, ó, eu sempre compro aqui, na Avil, tá bom? Fica na Rua do Livramento, bem pertinho da Igreja Católica do Livramento, essa loja. Tem uma também que fica na Conde da Boa Vista, tá bom? Perto do shopping, bem localizada, maravilhosa. Então, é isso, ó, tá aberta, tá bom? Então, é só realmente comprar, né, se por acaso você precisa ser feito eu de tecido. Então, eu fiz uma comprinha lá recentemente, deixa eu te mostrar, meio rapidinho. Eu comprei esse tecido que se chama Testolém, pelo menos é o que tem aqui na etiqueta, o metro saiu por R$10,50. Eu comprei esse daqui com a intenção de fazer capa, sabe, para os meninos, porque as fronhas já estão bem surradas e aí eu quero usar esse tecido que é bem grossinho, super resistente pra fazer capa, tá bom? E eu comprei um metro, é um tamanho bem legal, dá pra fazer umas 3 a 4 aí. E eu também comprei esse tecido que eu achei lindo, foi amor à primeira vista quando eu vi. E graças a Deus que eles faziam meio metro, mas o metro é o que tava em conta, ó. O metro tá saindo por R$10,50 e meio metro saiu por R$5,25. Aqui na etiqueta tá falando assim, ó, tecido rústico estampado. E ele é muito lindo, eu quero fazer duas capas aqui pra cama. Nossa, é perfeito. Então, pensa num tecido romântico, apaixonante, eu achei perfeito, amiga. Que coisa mais linda dessa vida. Aí, trouxe também, né, meio metro. E pra finalizar as comprinhas, eu trouxe esse tecido pra fazer um joguinho de cama pra cama de Apolo, né? O metro tava saindo por R$9,70, eu comprei dois metros, porque dá pra fazer o lençol e a capa. E eu paguei R$19,40, tá bom? Então, lembrando que por esse preço, eu nunca vou conseguir comprar um jogo de cama infantil pra ele. É sempre a partir de R$50 pra cima. Então, vale muito a pena comprar o tecido pra fazer. Esse tecido aqui é Oxford estampado, tá bom? A estampa dele é maravilhosa. Apolo amou, né? Apolo ama carrinho. Então, eu já sabia, né, que ele ia, opa, quando ele vem na cama dele, ele vai ficar apaixonado. E é um tecido bem bom de costurar, super facinho. Vai embora na máquina bem facinho, maravilhoso. Já tá quase pronto. Só é realmente fazer aqui, ó, a bainha dupla, né, do jeito que eu gosto. Eu peguei também essa outra caixa no lixo, ó, que é bem maior. E fiz aqui meu mini ateliê, tá bom? Pra quem tá chegando agora no canal, essa daqui é a minha maquininha que eu faço tudo com ela. Uma pena que não tem mais disponível do site do Magalu, né, onde eu comprei. Mas se você pesquisar pela internet, você encontra. É uma máquina, assim, maravilhosa, super recomendo. E aqui é tudo que eu uso, né, tecido. Tem tecido aqui pra fazer pano de prato que eu disse pra vocês que ia fazer e até agora não fiz. Meu Deus do céu, amiga, é tempo. Mas é isso, meus amores. Agora sim, fiquem com o passo a passo dessa caixinha fofa, linda e útil, né, organizadora. Então, tô com essa caixa aqui. Ela é bem firmezinha, tá bom? É muito bom quando você for fazer, reproduzir, tá bom? Essa caixa organizadora, você pegar uma caixa de papelão boa. Que o papelão seja firme, seja durinho, né? Porque queremos uma peça que tenha uma durabilidade grande, né? Então, dê preferência a uma caixa assim, ó, bem reforçada, tá certo? A Paulo tá bem conversador, né, filho? Primeiramente, eu vou começar recortando todas as abas, tá certo? Essa, essa, essa e essa. Eu vou passar a tesoura aqui pra recortar tudo. Então, se liga aí no passo a passo porque é bem facinho, tá bom? Bora começar. Uma dica importante, tá bom? Procure cortar as abas bem rentinha, bem direitinho, porque isso vai dar diferença num acabamento, tá certo? Próximo passo vai ser o seguinte, você vai ter que reforçar o fundo. Tá vendo essa apertura que fica aqui entre uma aba e outra? Você vai recortar um pedaço de uma aba qualquer que você recortou e vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar completinho. Além de ficar mais bonito no acabamento, vai reforçar a sua peça, certo? Então, sempre façam isso. Por favor. Ainda mais se você for fazer uma caixa dessa pra colocar peso. Porque na hora que você for levantar, ela vai ter base, vai ter sustentação pro peso, tá bom? Aqui é o tecido, certo? É um tecido bem grandinho. Eu vou colocar ponta com ponta. Vai ficar exatamente assim, tá vendo? Ponta com ponta. E agora eu vou colocar dentro da caixa, certo? A gente vai meio que forrar a nossa caixa, entende? Então, aqui na largura tá ok. Vou passar a máquina aqui pra fechar os dois tecidos, ó. Vai ficar assim. E aqui dentro, no comprimento, eu vou dar um recorte. Porque ficou muito tecido aqui embaixo e não tá legal, né? O acabamento fica meio feio. Então, é isso. Prontinho, ó. Ficou do jeitinho que eu quero, tá vendo? Não ficou muito tecido e também não ficou pequeno. Agora eu vou pra máquina e vou passar uma costura aqui pra fechar esse lado, tá bom? E também vou fechar esse lado daqui, tá bom? Não quero deixar aberto, não. Você pode deixar aberto, é opcional, tá certo? Mas eu prefiro deixar fechadinho. Então, eu vou passar a máquina aqui e vou passar a máquina aqui também, tá bom? Já, já eu volto. Dentro ficou dessa forma, tá vendo? Fica bem cobertinha. E aqui fora ficou assim. Agora eu vou dar o acabamento, tá certo? Vou pegar o tecido, colocar sobre a minha caixa e vou fazer isso daqui, ó. Vou apenas dobrar, tá vendo? Dobrei. E eu vou passar agora uma costura aqui pra ficar meio que uma bainha grande, sabe? Vou passar uma bainha aqui no tecido todo. Vou aproveitar e já vou passar uma costura fechando esse tecido. Vai ficar meio que como se fosse uma roupinha pra nossa caixa, sabe? Agora eu vou dar o acabamento aqui embaixo, que é super simples pra fazer, tá certo? Eu vou finalizar com cola quente. Ó, só vou fazer isso, ó. Dobrar assim e passar cola quente em todos os cantinhos, tá bom? E em seguida a nossa caixa vai tá pronta. Bora lá fazer o acabamento. Vou fazer aqui um paranauê pra dar outro acabamento aqui no fundo da caixa, porque eu não gostei desse aspecto de pano aqui sobrando, sabe? Então eu vou fazer o seguinte, tô com minha pistola aqui na mão, vou juntar essas duas partes, tá bom? Que foi da própria caixa dessa aba que fica aqui, vou colar as duas dessa forma e em seguida eu vou cobrir com esse tecido. Bem facinho, né? Reparem só na diferença que vai dar, viu? Eu achei interessante porque de repente você pode usar como uma tampinha também, ó, né? Mas eu fiz realmente esse acabamento aqui pra colocar no fundo, porque eu não gostei desse fundo aqui de tecido, tá vendo? Realmente eu não gostei. E o acabamento ficou assim, ó, bem coladinho. Uma parte na outra. E é isso, agora eu vou colocar aqui dentro. Estico o tecido pra ficar bem esticadinho na parte de baixo. Fica tão bonitinha, né? Fica super perfeitinha, desse jeitinho, ó. Bem acabadinha, nossa, eu amei o resultado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Where they spent my precious time